Voltamos com mais uma transmissão ao vivo aqui dos estúdios do 7 Expo 2017. Eu recebo agora o Otávio Moura, ele é da Bitcoin, acabou de participar de um painel sobre tecnologias disruptivas e falou sobre criptomoedas. Tudo bem, Otávio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Dani. Obrigado pela oportunidade aqui desse bate-papo. Sim. Queria que você falasse para a gente, por favor, o que é Bitcoin, como ele surgiu, é uma nova moeda. Sim, Dani. O Bitcoin surgiu em 2009. Hoje é uma moeda reconhecida mundialmente e principalmente por uma característica que faz qualquer moeda ser forte ou fraca, que é a liquidez. O Bitcoin hoje você tem como converter em moeda local em qualquer lugar do mundo um Bitcoin. Então, historicamente falando, o Bitcoin, ele nasce em 2009, em alguns centavos de dólar, tá certo? E vai ganhando autoridade no mercado, vai ganhando credibilidade no mercado, principalmente em função do Bitcoin ser uma moeda que não permite fraudes. Você não consegue fraudar um Bitcoin. Ah, não? Não, você não consegue fraudar. A tecnologia que foi desenvolvida a moeda foi uma tecnologia que, ela, entre outras tantas vantagens, a principal delas é fazer com que não aconteça fraude. Não existe chardback em Bitcoin. Eu não tenho como enviar para você e falar, eu quero que me... Eu enviei errado. Então, tudo isso fez com que se criasse um novo conceito dentro do ecossistema financeiro, né? Gerando o entendimento do seguinte, é mais seguro. Sim, porque senão tem fraude, né? E por cima de tudo isso, tem um custo que é infinitamente menor, tá? Para se fazer no mercado. Para você ter uma ideia, eu estive na Europa agora, nos últimos... agora há dois meses atrás, tá? E eu fui fazer um saque na rede bancária, me foi cobrado 13%. Nossa, 13%. 13%, que é a média cambial convencional, tá? E na contrapartida, eu fui fazer um... eu fiz um saque no ATM, na rede ATM, em Bitcoin, 2%. Nossa. Então, você entende que... É outra realidade. É uma outra realidade. É uma realidade que te coloca diante de uma situação mais favorável do ponto de vista da segurança e, economicamente falando, mais saudável. É, tem mais benefícios. Falando em benefícios, de que maneira o mercado audiovisual, já que a gente está aqui na SET, conseguiria utilizar essa moeda? Ou alguma empresa, enfim, algumas empresas já a utilizam? Certo. É... Partindo do pressuposto que o Bitcoin, ele é uma moeda global, tá? E com baixa tarifação de circulação, no meu entendimento, facilita qualquer indústria fazer negócio. Pelo seguinte, você tem a facilidade, hoje, de fazer negócio na China, praticamente em tempo real, tá? E de modo muito barato. Isso facilita você encontrar o que você precisa, pagar imediatamente por aquilo que você quer, que vai te facilitar no sentido do delay de recebimento, facilita você receber isso mais rápido e pagando muito menos. Então, por isso que o Bitcoin, ele passa a ser uma alternativa muito saudável ao profissional dessa área. Porque conecta, simplesmente, esse profissional no mundo inteiro. Entende? As empresas, as grandes ou as pequenas, enfim, quem está nos assistindo, dono de produtor, enfim, desse mercado audiovisual, de que maneira as pessoas, enfim, as empresas podem ter acesso ao Bitcoin? Porque a gente sabe, como a gente falou até aqui um pouquinho antes da entrevista, a gente quer comprar dólar, a gente quer comprar euro, a gente vai numa casa de câmbio. Como é que funciona o Bitcoin? O processo, ele é bem similar, tá? Com quanto seja uma moeda digital, você vai precisar recorrer a uma corretora. Então, existem no mundo inteiro corretoras específicas, especializadas, tá? Pra te vender o Bitcoin. No Brasil, por exemplo, muita gente ainda tem, ainda não tem essa informação. Hoje o Bitcoin, nesse momento, tá entre 13 mil e 500 reais. Uma unidade. Nossa! Mas você não precisa dispor de 13 mil e 500 reais pra comprar um Bitcoin. Não, você pode comprar 50 reais. Você vai comprar centos, que nós chamamos de satoshi. Sim. Frações de Bitcoins. Então, você pode comprar a partir de 50 reais no Brasil, você pode começar a comprar Bitcoins. E a partir daí, os volumes, você define, lembrando que o Bitcoin, ele tem uma característica que faz a moeda ficar muito forte, que é a limitação do volume. Então, o Bitcoin foi criado pra ser produzido até 21 milhões de unidades. Olha! Tá? Logo, nós estamos falando de uma moeda escarsa, que naturalmente tem-se uma dificuldade de você comprar em grande proporção. Então, dependendo do volume que você precise, vai ser necessário você procurar um profissional que faça essa intermediação no mercado. Eu trabalho com isso há bastante tempo, por sinal. E eu faço essa intermediação em função de eu estar no mercado desde 2012, conheço muita gente que se relacionou com o Bitcoin. Então, eu posso, Dani, fazer uma ponte entre você e uma pessoa, porque hoje é muito difícil você comprar três Bitcoins direto numa corretora. Entendi. Então, provavelmente você não consiga por conta do seu histórico. Sim. E a corretora não tem interesse em ter alguém querendo comprar Bitcoin só pra armazenar. A corretora ganha na transação. Então, quanto mais... A moeda, de fato, tem que girar, né? Tem que girar. Como eu giro a moeda, eu acabo tendo um histórico pra corretora sendo visto com mais bons olhos. Entende? E eu consigo fazer essa intermediação. Excelente. Obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço, Dani. Obrigado a você. 7XP 2017, o maior evento de conteúdo e tecnologia de mídia da América Latina. A gente volta já já com mais uma transmissão ao vivo.